Bora Pega Morde nada menina, sai de onde que isso morde Pega É que ele sabe que ela vai trancar ele Olória Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o tem Sobre os que esperam na sua misericórdia Para livrar a sua alma da morte E para nos conservar vivos na fonte A nossa alma espera no Senhor Ele é o nosso auxílio e o nosso testudo Pois nele se alegra o nosso coração Porquanto temos confiado no seu santo nome Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós Como em ti esperamos Amém